Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas, e vamos dar continuidade à pintura deste ramalhete. Confira a primeira etapa aqui no canal. Hoje, vamos continuar pintando a rosa vermelha. Vem comigo, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Vou fazer a rosa, a rosa vermelha. Olha só os tons que eu vou usar. Tons mais claros, uma paleta que seja cores parecidas. Você não precisa usar as mesmas cores que eu vou usar aqui. Às vezes, até cada vez que eu pinto, eu pinto uma cor. Então, aqui tem um tom mais rosado, puxei para os tons escuros e puxei para os tons mais claros. Aqui eu posso usar vermelho também, né, que eu não coloquei. Então, aqui tem berinjela, vinho, púrpura, vermelho rosado, rosa escuro, coral, rosa bebê e branco. São as cores que eu vou usar nesta rosa. Então, vamos lá? Olha só, eu vou começar preenchendo ela, preservando um pouco a claridade aqui no centro, ó. Com o rosa escuro, que são essas pétalas. É o lugar das pétalas onde eu quero preservar, eu quero deixar um tonzinho mais claro, que eu não quero escurecer demais. Então, eu vou colocar o rosa escuro, olha só. Tem uma manchada nas pétalas principais. Aí, com o vermelho, agora eu vou preencher o resto. Vou preencher tudo, olha só. Tudo, 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 tudo. Preenchi toda a rosa com o vermelho. Com o púrpura, eu vou escurecer alguns pontos centrais, né? Aqui, a carinha dela, né, a boquinha, o copo, né? Olha lá, o canto do pincel, eu não vou alisar muito, né? Vou deixar um pouquinho assim, olha, tá? É quase que não aparecem as cores, né? O fundo aqui, né? Onde, é, os lugares que eu quero dar profundidade. Onde que eu escurei? Geralmente, onde tem cantinho. Aqui tem um canto, ó. Esse canto aqui, ó, do desenho, ó, tá vendo? Onde tá esse cantinho, eu escureço, ó, sempre em direção ao cantinho. Olha, aqui no centro, né, que é onde vai ser o fundo aqui do copo, eu faço um arco, lá, pra destacar o copo. E onde tem os cantinhos, tá? Sempre dando, ó, uma esfumaçadinha. Essa rosa é uma rosa vermelha, é um tom, né, um vermelho queimado, então, ela vai ficar bem escura. Tá? Então, com o vermelho e o púrpura, ó, vou definir. Com o vinho, agora, eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui no copo, olha lá, ó. Com o canto do pincel, ó, vou dando, ó, pinceladinhas, ó, como que insinuando aquelas pétalazinhas novinhas, né? Que já vai marcando, olha só, ó, né, um pouquinho mais aqui, né, que é onde eu quero dar profundidade. Aqui no fundo, né, da rosinha, olha só, caiu um pouquinho, ó, no fundo, né, que caiu um pouquinho, vamos tirar. Tá? Pronto, ó, sempre esfumaçando. Então, esse fundo da rosa, eu quero ele bem mais, mais escuro, ó. Então, o fundo aqui do copinho, ó, sempre em direção aos cantinhos, ó, eu escureço sempre em direção aos cantos, ó. Até com o vinho, ó, eu vou escurecer um pouquinho, ó, o canto aqui da pétala, porque eu quero os cantos, a pétala, ó, um pouquinho mais escura, né? Que é uma rosa vermelha, então, eu vou escurecer, ó, um ladinho já da pétala. E posso até colocar aqui, ó, como se fosse, ó, algumas pétalazinhas também, olha lá. Vou insinuando, né, pétalas, olha lá, ela já vai criando, né, o formato da rosa, olha lá, vou criando cores, né, criando luz e sombra. Aqui no fim do copinho, ó, vai ter duas pétalas aqui, que abraçam, vamos seguindo o risco. Com o berinjela, vou aprofundar mais aqui, ó, o copinho, né, do meu cantinho do pincel, ó, eu vou dando leve batidinhas, ó, com o pincel quase que deitado. Já tá assim, ó, olha o tom de rosa, tá vendo? Como ele aparece aqui um pouquinho, né? Um pouquinho mais claro. Com a cor rosa escura, eu vou dar uma claridade, ó, vou definir um pouquinho a pétala aqui, ó, tá vendo? Eu marquei, né, com o domínio, ó, em alguns pontos aqui agora, eu vou deixar mais claro, ó, vou marcar uma claridade assim, ó, posso até, ó, iluminar um pouquinho mais aqui no centro, ó, lá. Onde eu quero que fique mais claro, ó, a pétala aqui também, ó, olha só, colocando luz em alguns pontos onde eu quero que fique mais claro. Olha lá, olha só, ela vai surgindo. Pra fazer os cortes, eu vou usar o pincel número 10, bem cortadinho, porque ele tá bem faca mesmo, né, bem lixado e bem cortado. Com a cor coral, vou pegar tinta em um lado do pincel, um lado com tinta, o outro lado sem tinta, ó, e vou dar pinceladinhas assim, ó, bem aleatórias. Acompanhando aqui, ó, com o canto do pincel, né, com o lado do pincel, eu vou, eu vou demarcar lá o copinho, né, ó, eu circulei, ó, com pinceladinhas, né, ó, que aí vai marcar o copinho, ó. Mostra, né, põe umas pinceladinhas mais soltas, ó, fazer já algumas pétalazinhas aqui, ó, aquela pétalazinha que eu chamo de orelhinha, olha só, ó. Aí, começa a definir essa rosa. Aqui, ó, vou definir também, ó, o fundo aqui, ela pétala maior, ó, ó, com a tinta, ó, no canto do pincel, ó, ó, eu defino esse copo, olha lá. Eu, ó, eu iluminei ele um pouquinho mais, e a partir daí, agora, olha só, aqui agora, ó, com a tinta, ó, no lado ainda do pincel, né, ó, um lado sem tinta, e o outro lado com tinta, ó, eu venho trazendo, ó, pétalas aqui pra baixo, ó, olha só, ó. Do jeito que tá ali, ó, ó, eu venho trazendo, ó, as pétalas aqui, ó, vamos fazer a pétala aqui que abraça essa rosa, olha, aqui, ó. Coloquei ali, ó, é só pôr, ó, e pega a tinta, né, raspa, bem raspadinho, e vou contornando isso, olha só, ó, que aí vai formando a pétala aqui que abraça, ó. Olha, eu vou fazer aqui, olha aqui, ó, definir, aqui vem a outra, olha lá, e aí, aqui, vai ficar, né, eu posso fazer aqui, tipo, umas dobrinhas, né, ó. Bem, bem, bem de leve mesmo. Vamos colocar mais uns toquecinhos, e aqui, ó, eu venho trazendo, ó, pétalas, ó, olha lá, ó, no canto, né, lembra do cantinho? Então, onde tem o cantinho aqui, ó, olha só, ó, eu vou fazer pétala. Aqui tem um cantinho, né, então, ó, eu vou descer uma pétala. Aqui, ó, tem um canto também, ó, eu vou trazer uma pétala. Onde tem canto, eu trago pétala. As pétalas vão se entrelaçar aqui no fundo da rosa. Olha só, aqui, mais um, ó. Os cortes principais, até vou iluminar aqui um pouquinho, 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 um pouquinho aqui de coral. Essa cor é coral, olha só. Agora, que eu defini um pouco mais a rosa com o vinho, eu posso até escurecer, ó, um pouquinho mais, né, ó. Definir aqui, essas, o cruzamento aqui, né, porque antes eu ainda não tinha feito, né, as pétalas. Ó, ó, ó. O rosa escurecer, ok? Eu defino um pouquinho mais as pétalas. Agora, ó, com o rosa bebê, eu vou clarear um pouquinho mais, porque eu já defini em alguns tons, olha só, né, só pra iluminar. Porque esse rosa bebê aqui, agora, a hora que eu passo ele aqui, até ele vai ficar um pouquinho claro demais. Mas, depois que secar, ele dá uma incorporada com o coral que tá aqui embaixo, olha só. A gente só, tiro, né, eu passo quase que só uma sujeirinha mesmo, olha só pra dar uma iluminada, bem pouquinho, não pode passar muito não. Então, ó, que a hora que ele secar também, ele vai sumir um pouquinho, tá? É só pra iluminar mesmo, ó. Dá uma clareada aqui, ó. Posso clarear aqui também, né? Então, dá aquela iluminada. Aqui, ó, eu posso fazer uma dobrinha, olha só que chega essa dobrinha, ó. Aqui também, né, puxar aqui um pouquinho mais, ó, e fazer uma dobrinha. Olha. Essas dobrinhas, elas dão um toque bem legal na rosa. Olha, aqui também eu posso fazer uma, olha só, né? Vou iluminar aqui, ó, vai dar altura. Aqui também eu posso iluminar um pouquinho. Aqui no meio, ó. Ela fica uma rosa bem escura, né? Uma rosa vermelhada. E aí, a rosinha está assim, praticamente pronta. Só falta colocar uns pistilhinhos, ó. Com o cantinho do pincel, eu vou colocar uns pistilhinhos aqui, ó. Amarelo, ouro. E depois, um tiro excesso, um toquezinho de branco. Vou agarrar uma artiga aqui, né? Com o pincelzinho menor. Mais bonitinho. Pra finalizar, posso, né? Com o pincelzinho menor, vou pôr uns toquezinhos do pink, né? Pra não ficar tudo muito branco. Um toquezinho, ó. Pra dar aquelas pétalazinhas jovenzinhas, né? Às vezes, quer mexer e não pode, eu nem deve. Eu nem recomendo mexer muito, não. Vou fazer aqui. Ah, pronto, 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 pronto. Só vou clarear um pouquinho aqui, ó. Pra puxar um pouquinho mais essa pontinha aqui. Acho que vai ficar uma misturadinha com as duas cores, ó. Fazer a pontinha aqui, ó. Achei que tá meio bagunçado. Pronto. Tchucu, tchucu. E clarinhou, e clarinhou. E aí, a rosa escura está pronta. Imagina, a gente pode fazer uma gotinha depois. Vai valorizando, né? Fazer um botão, né? Então, por enquanto, vamos pra próxima rosa. Essa daqui vai ser uma rosa amarela. Vamos pra próxima etapa. Pronto. Pronto. Obrigado.